Vamos falar hoje sobre o consultor, sobre o gestor de milhas. Vou explicar pra vocês as diferenças e principalmente mostrar aí essa oportunidade que eu sei que pra muita gente vai vir num bom momento. Gente, é importante a gente entender que por mais que você entenda de milhas, por mais que você converse muitas vezes com as pessoas que estão à sua volta, as pessoas não querem aprender, tá? E essa é uma verdade do mundo, tem muitas coisas que você sabe, que você fala pra um amigo teu e que o cara não dá bola e daqui a seis meses ele vem chorar pra que você ajude. Eu passei com isso quando eu comecei a trabalhar com internet. Gente, eu trabalho com internet desde 2005, tá? Quando eu comecei, a minha própria família não me incentivou. Saca, vai fazer um trabalho, esse negócio de internet aí, e aí? Hoje tem gente que paga cinco mil pra fazer uma mentoria individual comigo. Por quê? Porque eu tive resultado. O que eu quero te dizer aqui? Você que viaja, você que investe, né? Você que investiu em treinamento, em mentoria, entenda que esse conhecimento que você tem, ele vale muito pra quem tem objetivos que você sabe que você pode ajudar. Só que não adianta você chegar no teu amigo e dizer Cara, faz um curso. Cara, entra na mentoria comigo. Não. Ele não quer. E tá tudo certo. A gente tem que deixar de ser chato. Sabe? Eu vejo que muitas vezes a gente é chato. A gente fica incomodando quando, na verdade, o que que incentivaria a pessoa? O teu resultado. Quando eu comecei a falar sobre milhas, gente, ninguém me deu moral. Ah, tá, tá, eu sei, eu sei, mas eu nem gasto muito no cartão. Para com isso. Quando eu comecei a viajar uma vez por mês, a pessoa dizia Cara, como é que funciona esse negócio de milhas aí? Só que... Aí, muitas vezes, a gente erra por quê? Porque a gente quer falar pra pessoa Cara, você tem que fazer um curso. Lembra que eu te falei? Gente, a pessoa que já ganha bem. Eu diria assim, ó. Uma pessoa que ganha acima de 10 mil por mês, ela não tem tempo pra ficar estudando sobre milhas, tá? Essa é a verdade. A pessoa que ganha acima de 10 mil, ela já tá numa corrida top, gente. Ela tá quase num por cento da população brasileira. Ela tá pelo menos nos 5%. Então, ou essa pessoa já tem o conhecimento, porque ela adquiriu, né, conforme ela foi evoluindo, ou ela não tem. E essa pessoa que não tem, sabe o que ela quer? Ela quer o que a gente chama de consultor, de gestor, na verdade, de milhas. É alguém que organiza a vida dela, acompanha ela o ano inteiro, e, inclusive, pode emitir as passagens pra ela. Ela simplesmente gasta no cartão que você orientou, ela assina o clube que for em relação à estratégia de vocês, ela faz as compras do formato inteligente que a gente usa em milhas e ponto. Na hora de emitir a passagem, você vai fazer isso. Eu, por exemplo, tô com um cliente meu agora em São Paulo. Neste momento, tem um cliente que tá em São Paulo. Por quê? Ele é do Rio de Janeiro, e ele mandou uma mensagem. Preciso ir pro Rio de Janeiro dia X. Ele tem, vamos dizer assim, uma secretária que confere os pontos e milhas dele. Daí eu não mexo com a conta dele, é um cara muito alto nível. Atualizou os pontos, mandamos pra milhas, emitimos a passagem, compramos o hotel com as milhas dele, compramos o voucher de Uber com as milhas. Cara, tá lá, resolvido. Por que isso? Porque ele é um cara que não quer aprender, ele não tem tempo. Só que ele sabe que, pra ele pagar 3 mil reais no ano, pra alguém cuidar das viagens dele, só com o que ele gasta, faz sentido. O que eu tô te dizendo aqui, ó? Você que tem um pouquinho de conhecimento em milhas, ou você que quer começar a estudar. Marrone, eu quero começar a estudar sobre milhas, cara. Legal. Você que quer começar a estudar sobre milhas, você já pode estudar pensando nisso. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a aprender sobre milhas, a gente fica todo motivado. Nossa, Marrone, eu vi que eu tenho cartão, eu vi que eu tenho clube, posso abastecer e ganhar milha. Cara, você tá cheio de ideia. Só que você não consegue executar tudo. Você não vai conseguir executar tudo. Seja porque você não tem dinheiro suficiente, você não vive aquele padrão de vida, seja porque você não precisa. Só que aí você conhece uma pessoa que gasta 500 reais por semana de gasolina e tu pensa, meu Deus, cara, esse maluco aí colocando a gasolina do jeito certo ele ia ganhar 50 mil milhas no ano. Aí você vai ver um amigo que compra na Casas Bahia 10 celulares parcelados pra empresa. Tu diz, meu Deus, 10 celulares de 2000, isso aí ia dar facilmente uma viagem pra Nova York. Só que essa pessoa não quer aprender. Essa pessoa quer que alguém faça por ela. Quer que alguém faça com ela. Foi aí que surgiu o gestor de milhas. Quer entender na prática? Eu te explico. Olha só. Se você pegar e abrir uma conta na XP hoje, que é uma parceira que eu tenho, você vai lá e abre uma conta na XP, tá? Marrone, abri a minha conta na XP. Show de bola. Aí você vai colocar 5 mil reais. A XP vai fazer um contato com você. Um assessor vai te mandar uma mensagem. Inclusive você vai achar que é golpe, né? Olá, Rodrigo. Vimos que você abriu uma conta e pá, pá, pá. Caso você queira marcar uma conversa com o nosso especialista, com o seu assessor, mande uma mensagem. Você vai ter um assessor, que é como se fosse um suporte, que é alguém que vai te ajudar. Que vai te dizer, olha, pro teu objetivo é melhor aqui, é melhor assado. Isto é um assessor. É alguém que te diz o que você pode fazer. Guarda esse nome que depois você vai usar, tá? Acessor. Só que se você chegar na XP e colocar 50 mil, você pode ganhar um gestor. Ou ter oportunidades de investir na gestora de fundos. Que aí é o quê? Você deixa o teu dinheiro na conta e eles puxam o teu dinheiro e fazem o investimento. Qual a diferença dos dois casos? O assessor, ele me lembra o ascensorista do elevador. Ele te leva até o lugar e te deixa lá. Cara, desce o andar. Só um pouquinho. Desce o andar. Fica aí, querido. Deu? Agora, quando a gente fala do gestor, não. O gestor faz por você. O que que tá acontecendo no mercado? As pessoas entenderam que quando elas gastam no cartão, quando elas precisam comprar coisas, principalmente em lojas padrões, Renner, C&A, Riachui, essas lojas que são parceiras, elas podem gerar milhas. E essas milhas podem virar viagens. Tivemos a mudança no mercado depois da 1, 2, 3 milhas, né? Tivemos aí desde setembro. Pra quem é gestor, foi muito bom. Sabe por quê? Porque antes, a pessoa que gastava bem, muitas vezes ela simplesmente vendia. Entrava lá no site, clicava e vendia. Agora, a pessoa que continua gerando, ela não considera mais vender. Ela considera viajar. E aí, pra encontrar a passagem, pra assinar o clube certo, pra emitir no momento certo, ela precisa de ajuda. Você acha mesmo que uma pessoa que ganha 10 mil por mês, que gasta 10 mil, ela tem tempo de ficar abrindo site, Livelo, Esfera, anotando no caderno? Ela não tem tempo. O que que ela tem? Ela tem um gestor. Alguém que faz isso com ela. Eu tenho um amigo meu, por sinal, o Caio, Caio das Milhas. Cara, ele atende pessoas que gastam acima de 10, 20 mil, tá? E ele tem 100 clientes. Como que ele consegue ter 100 clientes? Acho que ele cobra uns 1.500 por ano. Como é que ele consegue ter 100 clientes? Porque ele tem um método. Um método de agir. O que que eu quero dizer com isso? Ele faz uma ação específica, gente. Na segunda, ele atualiza o plano dos clientes. Na terça, ele olha as promoções de milhas. Na quarta, ele agenda a conversa com o cliente. Quinta e sexta, ele conversa com o cliente ou com o secretário do cliente pra executar. Gente, é simples. Poucas pessoas hoje que ganham bem, tá? Quem ganha acima de 20 mil aí, por exemplo, essa pessoa não tem tempo pra ficar fazendo call, fazendo reuniãozinha. Ela não tem tempo. Uma pessoa que gasta 10 mil no cartão, ela ganha 20, 30 mil. Pessoa que ganha 20, 30 mil, cara, é 1% da população brasileira. Vocês estão entendendo esse jogo? Só que essa pessoa tem muito interesse em fazer o dinheiro render mais pra ela. E aí entra o quê? Saber usar as milhas. Mas não é aquele estudo de final de semana, sabe? Eu vejo muita gente aqui, o cara compra o nosso treinamento, final de semana ele estuda, enche de dúvida, segunda ele manda, terça ele vai, quinta-feira ele não lembra mais nem como é que ele acessa. Pois é, Marrone, eu não tô conseguindo acessar o curso. Cara, eu sei. Porque você não é perfil de curso. Você tá entendendo? Esse cara, ele tá num perfil de gestão. Alguém fazendo por ele. Só que pra alguém fazer por ele, ele precisa da pessoa certa. O que é a pessoa certa? É alguém que tem conhecimento. Marrone, você quer vender gestão de milhas pra nós? Não, eu não pego hoje clientes de gestão de milhas. Mas eu ensino pessoas que querem ser gestores. Sinceramente, os alunos que a gente tem podem ser gestores. Você só precisa entender o processo que você vai atender o teu cliente. Porque senão você vai trabalhar de graça. Você vai trabalhar demais? Lembra que eu falei que eu tenho um amigo que atende mais de 100 clientes e vive muito bem viajando? Por quê? Porque ele tem um processo, gente. Quando a gente fala de gestão, dá muito menos trabalho do que mentoria. Você tem que ficar conversando uma hora e meia com a pessoa. Muito menos trabalho. Porque é você e o teu cliente agindo. Muitas vezes... Gente, eu tenho cliente que eu nunca falei. Que é simplesmente grupo de WhatsApp. Por quê? A gente começa e ele me manda. Marrone, eu tenho isso aqui de pontos, ó. Show. A partir disso, meu objetivo é ir pra Portugal em novembro. Tá, vamos ver quantas milhas a gente precisa. X. Quando a gente tem que emitir? Maio. Então vamos fazer o seguinte. Você guarda o teu dinheiro mensal até maio. A partir de maio, a gente vai emitir. A gente compra as milhas que faltar e emite. O que a gente precisa entender? É um plano. É simplesmente executar. Nem há menos, nem há mais. Por que muitas pessoas não consideram o gestor? Porque elas nem sabem que existe essa possibilidade. Se você gasta acima de 10 mil, você pode ter um gestor que vai fazer sentido pra você. Mas, se você tem conhecimento de milhas, você pode ajudar essas pessoas que gastam acima de 10 mil. E quando você for olhar, você vai ver a quantidade de pessoas que estão perdendo dinheiro. Seja pessoas com cartão errado. Acontece muito. Funcionário público, então, nem se fala. O cara entrou num cargo, ganhou um cartãozinho no Gold, Platinum. Hoje ele ganha bem mais e não atualizou mais o cartão. Esse cara, tranquilamente, poderia estar com um cartão melhor. E quando a gente fala de milhas, não é só sobre o cartão. A pessoa, muitas vezes, compra todo mês a mesma coisa. Por exemplo, camisetinha da Netshoes. Aqui, ó. E aí, eu gasto tranquilamente. Eu compro umas 10 dessa por ano, que são camisas de treino. Camiseta de treino. Cara, eu devo gastar, deixa eu ver aí. 40, tá, tá, tá. Eu gasto uns mil reais. Em que pé está a ação contra um, dois, três? 100% parada. Quando o pé se mexer, eu atualizo vocês aqui no Instagram. Então, gente, qual é a oportunidade? É você agir como gestor de milhas. Ou seja, o teu conhecimento que você investiu pra gerar renda com outras pessoas. Não acredito que dê pra ganhar 5, 10 mil por mês como gestor, tá? Dá muito trabalho pra fazer isso. E a maioria das pessoas não querem muito trabalho. Mas, mas, dá pra você fazer uma renda de mil a dois mil tranquilamente. Até porque, você é a mão, estamos juntos aí, tá? Estamos na ação. Até porque, quando a gente está falando de gestão, é meia hora por dia que você precisa. Não por cliente, tá? Porque tem dias que você não precisa fazer nada. Com frequência, eu fico dois meses sem falar com o cliente de gestão. Eu simplesmente atualizo. Dia 5, eu peço fulano, ó, me atualiza os pontos do cartão, hein? Apesar de que eu já sei, porque eu sei quanto ele gasta. Eu tenho acesso, mas eu preciso que a secretária dele me mande. Ó, tá aqui, ó. Beleza. Atualizei. Chegou no dia de executar, vamos lá, vamos emitir a passagem. Vai ser econômica mesmo? Ou vamos forçar um pouquinho mais e ir pro executivo? Que nem eu falei pra vocês, eu tenho um cliente agora que tá em São Paulo. Rio, São Paulo. Só que o cara gasta 30 mil no cartão. Ele pagou, obviamente, a passagem, a hospedagem e os créditos pro Uber. Tudo com as milhas dele. Qual foi o custo dele, na verdade? Simplesmente a taxa de embarque. Só que essa é uma das 10 viagens que ele faz no ano. Porque ele faz viagem curtinha. Curitiba, São Paulo, Espírito Santo. O que é interessante pra você entender aqui, tá? O que é interessante? Quando nós falamos de milhas, nós estamos falando sobre planejamento. Então você vai pegar pessoas que precisam se planejar. E esse é o perfil do brasileiro. É o cara que tem que se planejar pra viajar nas férias. É o cara que se planeja pra viajar entre dia 25 e dia 3, né, virada do ano. Não é o cara que pode viajar em qualquer data. Então esse cara que se planeja, ele consegue planejar 6 meses pra executar uma única vez. Esse é o cliente ideal pra você. Gente, quem tem conhecimento de milhas, considera isso, tá? Fazer uma renda é pro teu conhecimento. Principalmente se você investiu em curso. Principalmente se você investiu em treinamento. Olha aí, Recife na área. Tem um cliente recente aí de Recife que veio pra Gramado. Exemplo clássico, tá? Clássico. Ele tem uma academia. Esse é um exemplo legal. Ele tem uma academia. Ele juntou os pontos no cartão. Ele paga muita coisa com o cartão da academia. Compra até aparelho pra academia no cartão. Juntou os pontos. Transferiu pras milhas da Latam. E a gente emitiu a passagem pra ele agora no Carnaval. e ele veio pra Gramado. Passou o Carnaval aqui em Gramado. Saiu do calor pro frio aqui. Não tava muito frio, né? Fevereiro não é muito frio. Só que, olha que interessante. Qual foi o custo real dele? Foi a hospedagem, porque ele pagou em dinheiro. E foi as taxas de embarque. Mas ele conseguiu as passagens, que é caro, tá? Recife e Porto Alegre, pensando aí em Carnaval é caro. Ele conseguiu isso simplesmente neste processo aí. Tá? Gente, o que a gente precisa entender? Vamos organizar aqui algumas coisas pra gente começar aí pro fim, ó. Eu sou um cara que não gosto de investir sem ter retorno, tá? Eu não gosto de investir. Eu acho assim, cara, eu tô investindo, eu quero ter um retorno. E quando eu falo um retorno, não é só o meu benefício próprio. Mas é fazer um dinheiro com isso. Eu tenho um aluno que tá comigo há três anos. O cara fez o Milhas do Zero. O cara fez a formação de assessor. E agora o cara tá na formação de agência. Esse cara tá fazendo dinheiro desde então. E eu acho isso sensacional. Só que às vezes tem gente que entrou no próprio Milhas do Zero, nosso treinamento antigo, pagou mil reais. Cara, ele aprendeu a viajar, melhorou o cartão, vendeu umas milhas, tudo certo. Só que esse cara tem um conhecimento que as pessoas no trabalho pagariam ele pra ter acesso a isso. Esse cara tem um conhecimento que poderia sim mudar a realidade das pessoas da volta dele. E ele poderia criar uma renda de, no mínimo, mil reais por mês, atendendo um novo cliente todo mês. Gente, mil reais no mês é muita grana, tá? E aí, gente, vem uma conta que eu fiz lá atrás quando eu pedi demissão do meu emprego. Tá? Eu comecei a ganhar mil reais por mês a mais com milhas. E aí eu troquei uma ideia na época com o meu chefe. Diz assim, cara, pra eu ganhar um aumento de mil reais, o que eu teria que fazer? Ele disse, cara, você teria que ficar na empresa aqui uns cinco anos. Porque mil reais num salário de cinco mil, que era o meu na época, cara, é muita grana. Agora imagina quem ganha três, quatro mil. Bom dia, Neuza, bem-vindo. Gente, mil reais é 33%. Só que você não precisa pedir o aumento no teu trabalho. Você pode pegar o teu conhecimento em milhas e utilizar pra fazer dinheiro. Isso com 30 minutos, uma hora por dia. Gente, você não precisa mais do que isso. Você nem tem o que fazer, tá? Grava isso. Você nem tem o que fazer mais do que uma hora por dia. Você não tem. Ah, mas eu penso... Não, não pensou. Você não tem o que fazer. As pessoas que trabalham só com milhas, muitas vezes, passam o dia todo sem fazer nada. A maioria. Tá? Então, o que eu quero te dizer? Se você tem conhecimento sobre milhas, se você pretende ter, considere fazer uma renda utilizando gestão de milhas. Pode ser caseiro pra família, pode ser os colegas do trabalho, pode ser colegas de academia, não importa. E aí, gente, ontem nós tivemos uma aula muito bacana que eu mostrei a planilha pros alunos. Uma planilha que a gente recebe na formação aonde eles entenderam o seguinte, tá? Você precisa filtrar o cliente certo. Porque quando você fala que você pode ser o gestor, todo mundo quer um gestor, né? É que nem assessor de investimento. Todo mundo quer um. Mas o cara investe mil reais por mês e acha que tá arrasando. Só que você precisa filtrar. Por exemplo, eu nunca peguei cliente que gastasse menos de 10 mil. Eu nunca peguei cliente que tivesse um orçamento de viagens menor do que 2 mil no ano. Até porque 2 mil eu já acho pouco. Só que quando o cara gasta 10 mil e tem um orçamento de 2 mil no ano, que é pouco, tá? 2 mil no ano hoje, pra 3 pessoas, vamos pensar. Cara, é uma viagem em Porto Alegre e Curitiba. É pouco. Então esse cara, eu consigo ajudar ele. Agora, o cara que gasta mil, o cara que não tem orçamento de viagem, claro que ele quer um assessor. Mas vai de você atender esse cara ou não. O que a gente precisa entender aqui, galera? Vamos lá pra gente poder organizar. Eu acredito que se você investe em conhecimento, você precisa aumentar o teu faturamento em relação a isso, tá? Eu acredito que sim, você pode fazer as coisas acontecerem. Seja você atendendo as pessoas conforme você for evoluindo. E isso é muito interessante, tá? Quando eu comecei, eu ajudava os clientes a ter um cartão melhor. Por quê? Porque foi o objetivo que eu consegui. Quando eu comecei, eu ajudava os clientes a fazer uma única venda de milhas. O cara tinha lá uma quantidade de milhas parada, fazia uma venda e pronto. 100 mil milhas, 2.400 na conta, acabou. Só que conforme eu fui evoluindo, o meu cliente também foi. Porque a pessoa começa a te ver. Diz, cara, que legal, você foi de executiva, né? Sim. Como é que faz pra que eu consiga uma executiva também? Então fica tranquilo que você vai atrair clientes que são iguais a você. Essa, na verdade, é a mágica da vida, né? A gente atrai pessoas igual a nós. Por isso que você precisa ter claro o que você faz da vida, o que você quer da vida. Eu tenho muito aluno que usa milha só pra fazer uma viagem no ano. Cara, e tá excelente. O cara faz a viagem, paga o hotel, aluga carro, tudo com milhas. Maravilhoso. Mas eu tenho cliente também que usa as milhas pra poder gerar uma renda vendendo passagens no final do ano quando ele emite pra família toda. Você tá entendendo? Cara, e tá lindo. E agora tem cliente que bota uma pessoa pra trabalhar com ele e eles montam uma agência. Tá tudo lindo, gente. O mais importante é que faça sentido pra você. Então você que tem conhecimento, considere ser gestor de milhas. Você que não tem conhecimento, considere buscar o conhecimento com o intuito de criar essa renda. Quem tem conhecimento, gente, é só organizar, tá? É só você entender o que faz sentido e o que não faz. Quem não tem, precisa de um treinamento. Como tudo na vida, né? Nós temos a formação gestor de milhas, que a gente abre duas vezes por ano. Por sinal, está com as vagas abertas e eu divulguei ontem. Bom dia, Avelar. Bem-vindo. Acho que precisa de investimento aí de sua bike. Investimento não, de óleo, tá? Óleo eu preciso na minha bike. Hoje vai ter óleo nessa bike. E detalhe, gente. Olha só, aproveitando o que o Elias falou. Bike comprada na Netshoes com 10 pontos por real. E aí? 400 reais vezes 10, 4 mil pontos. Mandei isso aí pra Smiles, 7.200 milhas. 7.200 milhas pra mim. Dá uma viagem. Isso aí, uma lubrificação deve resolver. É o que eu espero, né? 7.200 milhas, no meu caso, dá uma viagem ida e meia volta pra Curitiba. Só que detalhe, o teu cliente compra a bike. O teu cliente compra a roupa de treino. O teu cliente compra suplemento. E tá comprando errado, sabe por quê? Porque você não tá fazendo a sua parte. Então assim, eu sei que muita gente diz Ah, mas eu não conheço ninguém que gasta 10 mil no cartão. Tudo bem. Eu também não conhecia. Só que você consegue encontrar pessoas que precisam deste conhecimento. Quer ver um exemplo? Seguidamente aparece alguém que vai casar. Marrone, eu tô casando, cara. Tem alguma forma de ganhar milhas com as compras do casamento? Meu amigo. Tem alguma forma de você pagar a lua de mel com as compras do casamento? E aí? Quem, por exemplo, convive com igreja? Toda semana tem alguém casando numa igreja, né? Bom dia, Adriana. Bem-vinda. Toda semana tem alguém casando numa igreja. Toda semana. E aí? Ah, mas é que eu sei. Você tá parado. Você tá com preguiça. Então isso é muito interessante, tá? Quando a gente começa a buscar oportunidade, a oportunidade aparece. Ou você acha que você vai estar em casa, dormindo, assistindo Netflix. Ou zapeando. E aí aparece alguém e fala Amigo, eu ouvi falar que você é gestor de milhas. Sim! Pois é, eu tô procurando um pra pagar 2 mil por ano. Opa! Não. É você estar em movimento. E aí é interessante, quer ver um exemplo legal pra gente finalizar? Deixa eu pensar. 2022, eu comecei a ouvir podcast na academia, tá? Quando eu ia treinar, eu ouvia podcast. E aí eu comprei aqueles Samsung Buds, aqueles fonezinhos top da Samsung, que tava vendendo com 10 pontos por real. Gente, eu fui na academia com o fone, postei uma foto, eu vendi pelo menos 5. Comprava ele, ganhava 10 pontos por real, dava um desconto pro meu cliente, e eu ficava com as milhas, vendia as milhas e fazia o dinheiro. Só que detalhe, será que eu teria feito o dinheiro se eu não tivesse comprado? O que a maioria não entende? Gente, você atrai o cliente. Que você é. É simples. Sabe o que tem muita gente que não ganha dinheiro com internet? Sabe o que tem muita gente que não ganha dinheiro com passagens? As pessoas que querem fazer tudo sozinhas. Você tá entendendo? Você atrai o cliente que você é. Eu acabei de falar pra vocês. Janeiro, comecei investindo ali 10 mil numa mentoria. Por que o meu cliente não chora pra pagar 5 mil na minha mentoria? Porque ele sabe que o cara que já gastou 15 mil em dois meses no ano, esse cara tem conhecimento pra ele. Só que aí você é pão duro, quer aprender tudo de graça, e aí quer vender alguma coisa que o teu cliente pague, ele não vai pagar. Sabe por quê? Porque teu cliente é pão duro também. Quando você entende isso, teu jogo muda. Quer ver um exemplo pra gente poder fechar? Tem muita agência que tem dificuldade de vender passagem de executiva. Se você for agência, é com você que eu tô falando. Se você se considera um vendedor de passagens, é com você que eu tô falando. Tem muita agência que considera difícil vender uma passagem de executiva. E a agência não tá errada. Mas sabe qual é a verdade aqui? É que o dono da agência não é o perfil de cliente que viaja de executiva. Ele não valoriza isso. Ele vende porque tem que vender. Agora, quer ver um exemplo prático? Existe uma passagem de executiva que você sai em 19 horas de São Paulo e você chega em Nova Iorque às 7 da manhã. É a passagem mais fácil de vender. Sabe por quê? Porque quem trabalha sabe que viajar das 7 da noite às 7 da manhã é terrível. Agora, quando você vai de executiva, você vai dormindo, muitas vezes até trabalhando, adiantando o trabalho ali, e você chega lá pronto pra trabalhar. Só que quem é que consegue vender essa passagem? Quem já viveu essa experiência. Porque quando ele vai falar pro cliente, ele fala, amigo, olha só, tem uma oportunidade aqui que pode te ajudar. Poxa, mas eu nunca considerei viajar de executiva então. Você não é diretor, você não é gerente, você não vai pra trabalho? Não é importante pra você chegar lá disposto? Ou você quer perder o primeiro dia porque você tá cansado? Comece a entender isso. Você atrai o cliente que você é. Ah, Marroni, eu tenho dificuldade de vender. Eu sei que você tem dificuldade de comprar. Comece a entender isso. O problema que você tem é o problema que você não resolveu ainda. Por que que quando eu comecei nas milhas, eu comecei a ajudar a galera a ganhar dinheiro? Porque era o problema que eu vivia. Eu nunca tive dinheiro sobrando. Quando eu comecei a ter, eu comecei a ajudar as pessoas que queriam também. Depois eu comecei a viajar. Hoje eu viajo 12 vezes no ano. Quem é que eu ajudo hoje? Pessoas que querem viajar. Hoje eu tenho um negócio na internet. Quem é que eu ajudo hoje? Pessoas que querem viajar e que querem criar um negócio digital. Se você quer aprender a trabalhar como gestor de milhas, nós temos uma formação pra você, tá? Se você quer aprender a trabalhar como gestor de milhas, podemos te ajudar. Manda um direct ali, tem a nossa formação. Vou ficar a semana toda falando pra você sobre isso. Porque é uma oportunidade pra quem tem conhecimento sobre milhas ou pra quem quer aprender, já com esse intuito, tá? Se fizer sentido, já sabe, bora pro link da Bill. Vai no direct ali e manda uma mensagem. Mas é na prática o seguinte. Se você tem 30 minutos por dia, pode fazer sentido pra você. Se você não tem, não adianta, tá? Mas tempo, gente, é uma questão de prioridade. Por que que eu estou fazendo live enquanto eu faço a minha bicicleta aqui? Porque eu tenho que escolher. Senão eu poderia dizer, eu não consigo fazer live porque eu tenho que fazer bicicleta. Ou pior, né? Como eu faço live, eu não faço bicicleta. Não, eu faço os dois. Fica a melhor forma, não. Atrapalha, dá barulho, tá tudo certo. Faz parte do jogo. Tá? Se fizer sentido, vai pro link da Bill. Vamos nessa. Que o dia é longo e hoje tem aula às 19 horas pra formação de agência. Hoje a gente vai entender o 80-20 do marketing. O que realmente funciona. E vocês vão se surpreender como é simples criar um negócio sério. Só que pra isso, você precisa se levar a sério. Hoje é 19 horas, então. Já divulguei ontem e vou divulgar em seguidinha também. Tá? Contem comigo. Um abraço. Até mais. Fui! Tchau. Tchau.